Olá, Heitor. Olá, Caio. Você sabe o que é um ronin? É tipo um samurai que usa um capacete de motocicleta. Exato. Ronin são samurais que não tem mestre, basicamente isso. Ninguém ensinou eles o que eles sabem? Não, não, eles aprenderam, mas nenhum senhor feudal contratou os serviços deles. Eles não respondem ao imperador? Exato. Os senhores feudais, né? Mas os samurais não eram o imperador? Eu vi no último samurai que o carinha tiraria a vida dele a qualquer momento, se o imperador ensinpedisse. Não, assim, é que eu não manjo tanto assim. Eu acho que é errada a noção de feudo no Japão, sabia? É diferente do nosso feudo. Nosso não, né? Dos europeus. Enfim, esse aqui é ronin. Esse aqui é ronin, é um jogo que é Devolver, tá distribuindo. Sabe quem que fez? Thomas Wachowski. Eu não lembro exatamente o nome do cara. Thomas Wachowski, né? Um dos criadores de Matrix. Exato. O ronin, como você pode ver, ele tem todos os cacuetes de design, de, como eu posso dizer, de gráfico, de jogos que a Devolver distribui agora. A diferença dele é que tá no combate. Então, o que que eu tô fazendo é... Parece ser um cara. Exato. O que aconteceu é, agora eu tô controlando ele normalmente, só que quando começa o combate, ele se torna um combate por turnos. Então, agora é o meu primeiro turno. Como esse cara, ele apareceu, a ação dele foi me perceber. A minha ação é pular em cima dele, agora ele tá no chão, ele tem dois turnos pra ele voltar a levantar. Vamos saber que são dois. Ah, tinha um númerozinho dois ali em cima. Qual era a outra opção além de matar ele? É que eu tenho, agora eu tenho um... um gadget que eu comprei que eu aperto e ele cria um holograma que as pessoas miram no holograma e não em mim. Aí você vai entrar nessa portinha e vai ter o mano lá embaixo na porta. Aonde? Ali, ali embaixo. É, não, então, é que eu lembro que eu já fiz, já passei por essa fase, eu não lembro qual foi o caminho que eu fiz. Mas não tem nenhum caminho certo, né? Não, não, você pode fazer de várias maneiras possíveis. Você pode estourar com um salto esse vidro que nem gunpoint. Tá respondido. E aí eu... Ah, você pode cancelar no meio, sim. É, no meio eu solto um grappling hook. Ah, tá. Ela não dá um pulo mágico no ar. Aí é. Ah, e se você calculasse o ângulo correto, você podia acertar esse cara? Sim. Não foi o caso. Não foi o caso. Mas ele é bem gunpoint. Ah, esse cara vai cair, você nem precisa matar ele. É, eu vou. Ah, que legal. Bota os dois. Um morreu. Você viu? Como você morreu, não? Você não viu um raiozinho? Era a mira do cara lá em cima. Ahn. Sacou? E aí você então teria que ter pulado nesse... Ah, ele tem uns checkpoints bem generosos. Sim, não, é... Acho que você... A cada inimigo que você mata... Ah, mas o cara já tá me vendo. Tudo bem. Ah, merda. Ah, pega esse mano aí. Ó, tá vendo, ó. Isso aqui é a mira dele. Ah, ou seja, você quer pular pra cima agora. É, no próximo round, esse tiro vai vir pra cá. Ou seja, vai pro teto. Mas... Ou não. Sabe o que eu posso fazer? Mas ele vai te matar agora. É que eu pensei que... É porque acontece. Ele tem o meu... A minha... Você tá me enganando. Você me explicou e eu acertei. Não tô. Não tô. E... É porque esse jogo tem muito de você... Você arriscar. Saca? Mas por que que você achou que aconteceria? O que acontece é... Eu não fico de pé que nem os outros caras. Eu fico agachado. Então, às vezes, o tiro parece que vai te acertar, só que você sabe que você vai ficar agachado. O tiro passa por cima ainda. E se pega no capacete e não mata. Porque capacete de moto defende contra tiro, não é? Hum... Não. Pula pra cima. Que daí no próximo eu caio. Não. Ah, tá. Sacou? Agora eu entendi. Ah... Você tem alguma outra ação além? A ação... Ô, o que é isso? Você vai voar no ar? Não, não. Vou fazer isso aqui. Sacou? Não. Eu joguei a espada, só que era pra pegar nesse cara. Só que pegou nesse aqui e ela bateu e já reconstitiu pra mim mesmo. Ah, tá. Não é que... Porque aparece a ação que ela vai ser perfeita. Exato, exato. Coisas do cenário podem... Tipo... Você tem alguma outra ação além dessas ou é questão de você pegar novos bônus, novas habilidades no decorrer da aventura e tal? É, você vai pegando novas... A sua árvore de habilidades vai aumentando. Ó, agora presente. O cara tem... Em 5 segundos ele vai fazer o lockdown do prédio. Que é basicamente um alarme. Você quer matar ele em 5 turnos. Exato. São 5 segundos na verdade, só que daí acontece que cada coisa que eu faço ele tem um turno. Vou usar essa habilidade aqui. Ok. Ah, o holograma ficou ali no chão, todo mundo vai atirar nele. Só que o problema é se eu... Agora eu tenho que sair daqui. Porque se eu cair, eu provavelmente vou cair na mira do tiro. Mas você não pode pular em cima de um cara agora? Não dá, não dá, porque ele fez... A ação foi subir. Ah, tá. Sacou? Então agora eu tenho que me prender aqui. Aí eu posso fazer um... Agora você pode matar o... Se bem que você vai tomar o tiro do da esquerda se você fizer isso. Hum... Não aqui. Agora você vai tomar se você cair pra matar ele. Aí eu posso fazer aqui. Porque você viu quando a minha seta fica em vermelho, É que no meio do turno eu vou parar essa ação. Não entendi. Ó. Não, não. Eu nem juro o que você fez agora. Ah, eu fui tentar... Errei. Ah, tá. Basicamente. É... Você quer sair daí? Você vai tomar um tiro em cheio. Você vai cair. E o lockdown aconteceu? Não. Ah, aquilo aí... Ah, tá. Eu achei que você ia matar ele no... No meio do ar, entendeu? Aham. Que você não ia parar. Ó, de novo. Só por você ter meio que parado o cara na sua lockdown... Próximo. É. É que assim, essa fase aqui ainda tá fácil. Então tipo, os caras eles... Aham. Eles param de fazer o sistema de lockdown. Aham. Se eu aparecer. Uhum. Em outras fases eles não param. Aham. Eu tô vendo que você tem um limit break lá embaixo. Você... Você passa no universo de Final Fantasy esse jogo? Não. Não. O que acontece é... A cada... Cada golpe que eu acerto pode ser uma espadada ou simplesmente uma porrada ou um encontrão que eu danha... Danha alguém. Eu ganho um ponto de combo lá embaixo. Quanto mais combos... É... É... Pontos de combo você vai acumulando? O que que foi? Quer que eu mate alguém? Quero. Ok. Ah... Quanto mais pontos que ele é agora? Você tá com 4 de 5. Exato. Então o que acontece é... É... Eu tenho esses dois pontos aqui embaixo, certo? Aham. Esse aqui ele me libera duas habilidades, que é... Ah... Aquela espadinha de arremessar que você fez naquela hora. Ou... Ou isso aqui, que é a chuva de shuriken. Eu gosto da chuva de shuriken, mas você vai morrer se você fizer isso, né? É... Não, eu não vou. Porque ele não mata, mas olha o que acontece. Aí eu acertei uma shuriken no cara aqui, então ele parou de mirar em mim. Nós temos conceitos diferentes sobre chuva. É porque esse cara tava levantando ainda. Ah, tá. Mais uma. Se tem 30 pessoas na tela, ele vai acertar as 30. Então... E você então, você não tem nenhuma vantagem por guardar até 5 pontos pelo menos por enquanto? Tem. Tem. Porque o que acontece? Se você chegar a 5 pontos, o limit break dele quer dizer que ele vai... Eu vou poder fazer uma segunda ação no mesmo turno. Hum... E aí é o limit break de nível 4 e você mata o Sephiroth numa porrada só. Exatamente. Entendi. Olha, perfeito. Esse cara não vai morrer, que valeu? E por que você tá fazendo meio que um vai e volta agora? Porque eu quero matar os dois e eu não posso deixar eles chamarem... É... Criarem um lockdown, sacou? Então, se ele ficar muito tempo sozinho lá, ele vai ligar pros caras. Então, eu preciso ir batendo e voltando. E aí o seu objetivo é hackear aqueles computadorzinhos? Basicamente. Hum... Tem alguma indicação da direção onde esses computadores estão? Aqui em cima. Ah, então você tem que ir meio que embora daí, mas você não quer deixar eles sozinhos? Exato. Se não... É, aqui eu não posso grudar ali, mas eu acho que só vou deixar cair. Tá tudo bem. Ah, tem alguma história nesse jogo? Ele tem uma história muito, muito simples, que ela é revelada de maneira... Básica, assim. É uma foto que você tem, que ele vai revelando por alguns diálogos escassos do protagonista, que você tem que matar uma família ou então um conjunto de... Ah, eu posso pegar de volta aqui. Um conjunto de empresários que fizeram algum mal pra você e pro seu pai. Isso aí. E você tá nessa busca. Só que a cada novo empresário, cada novo inimigo que você mata, você descobre um pouquinho mais sobre a história e o porquê que tá rolando isso. Entendi. Esse jogo quando ele tinha saído antes pra Flash, alguma coisa assim? Nunca tinha visto. Aqui entra uma das mecânicas que o jogo te ensina, que é... Pra você poder quebrar o vidro. Exato. Spider-Man, Spider-Man. E é tudo com mouse, né? Mas não me parece que funcionaria com controle esse jogo. Ele tem suporte a controle de 360, mas tá valendo algumas coisas e parece que ele não fica legal no controle. Ah, é? É. Porque talvez o... Caralho, Lockdown 2? A sensibilidade pra talvez mexer essas miras e tal. Pode ser. É, eu não tenho certeza. Eu não testei. Lockdown usou ou não? Não, não. Parou. Agora eles me viram. Tá, eu tenho que matar esse maluco aqui. Ótimo, mano. Eu nem tinha visto. Você vai dar um tiro no meio do caminho. Ou não, cara. Ahn... 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 É interessante. Inclusive tem um samuraizão do mal que é muito style. E aí muda de alguma forma o que você tem que fazer pra derrotá-los? Muda bastante. Eu vou ver se eu consigo achar um deles aqui. Porque aí... É, a gente pode talvez ir pra uma fase mais avançada depois dessa. Falta só um rodador lá embaixo, é isso, né? Isso. E você não é obrigado a matar todos os inimigos. Não, isso aqui é uma... É um... É um... Um bônus. Um objetivo bônus, ó. Que ele tem aqui, ó. É... Avoid triggering the alarm. Que é... Por enquanto tá conseguindo. E kill all enemies e... E... Caso... Caso existe. É. E tipo, kill all enemies ele tá, tipo, apagando porque cada vez que você ativa um computador estão aparecendo novos, cara. Uhum. Você quer sair daí? Hum... Não que eu seja um expert em ser ninja, mas... Mas você poderia só ir embora da fase agora? Poderia, poderia. Que você quer fazer o objetivo. É que assim, se você vai embora da fase sem você cumprir esses três objetivos, o que acontece é que você perde pontos... Aliás, você não ganha os pontos de skill necessários pra você evoluir, comprar novas coisas, novas habilidades. Que te ajudam bastante mais pra frente. Sim, sim. Mas você pode, por exemplo... Porra, de novo. Assim, você só ganha quando completa ou você ganha menos por não completar? Você só ganha quando completa. Tá. Mas você pode, então, por exemplo, ignorar uma fase que tá difícil, ir lá na frente, ganhar ponto, comprar habilidades e aí voltar pra fase antiga com a habilidade de ganhar lá na frente e aí tornar o desafio mais fase. Exatamente o que eu tô fazendo em algumas fases. Ok. Tipo, algumas fases você... Ah, não, cara, não tá rolando de passar essa fase, então eu vou fazer outra coisa. E aí você passa de fase pra outra. Onde que tá o helicóptero? O helicóptero não, a motocicleta? Lá em cima. Ah, você foge de moto. Por isso que você tem um capacete motor. Sim, sim, sim. Motorista. Tem todo um porquê. Onde que você aprendeu a ser um roninho? Ah, eu fui na casa. Eu fui em casa mesmo. Tinha um caseiro lá de casa, ele me ensinou a ser uma... Ela, eu não sei. Ah, tá. Ou ele, eu não sei. Ah, então essa é uma missão básica. Sim, sim. Eu posso mostrar agora a missão que eu tô. Eu quero ver. Porque ela é um tanto quanto mais... Complexa. Mais complexa. Essa aqui é a nossa árvore de skills. Uhum. O que eu quero pegar agora é essa aqui. Teleporte. Então eu crio um decoy, posso sair de lá e depois eu voltar pra ele numa... Os pontinhos brancos são o quê? É, não vale nada. É simplesmente pra dificuldade. Aquela caveirinha lá de veneno, você tem? Tenho. Mas eu não vi você usar. Então, porque eu só consigo usar em inimigos que estão... Hum, será que eu voltei pra... Eu só continuei, eu não fui pra fase que eu tô? É... Eu só consigo matar eles... Ó, esse aqui é um inimigo novo, por exemplo. Sim, ele tá usando uma armadura, pelo visto. Ele não é mais difícil de matar, só que ele só é mais chato no ataque dele. O ataque dele persiste numa área... Ah, é uma fase que eu tô. É uma batalhadora. Vou te mostrar agora. Como que esse jogo fica complexo. Então, o que acontece é... Eu tenho isso aqui, sacou? Tem um cara aqui, um cara aqui embaixo, outro aqui. Então, todo mundo vai me ver. E isso aqui é uma mina terrestre, tá? Se eu chego no arco dela aqui, eu morro. Ah, tá. Tá? Mas isso aí é seu. Esse nosso daí. É, só que o que acontece é... Se eu matar esse cara... Eu vou te mostrar, por exemplo... Como esse jogo faz... Ah... Ó, esse cara vai me ver. Eu só tenho que ir. Isso é rápido, não me viu? Peraí, mas ele tava se mexendo enquanto era seu turno ou impressão, menino? Não, então... O turno... Não começou o turno se não tava tendo batalha. Ah, tá. Ele tava mexendo porque tava em tempo real naquele momento. Uhum. Esse cara não te viu? Não, porque tá escuro. Sai daí, menino. Se você matar, eles vão morrer ou não? Não. Mas por que que você usou o outro? Um outro que outro? Você não arremessou a espada? Sim. Ah, a outra era a chuva de shuriken. É. Os caras mataram eles sem chegar. Legal. A mina terrestre é fácil de evitar. É, o problema é quando você não vê que ela tá ali, alguma coisa assim, só quando... Tipo, é no meio das outras coisas aqui. Mas você conseguiu ir aí matando os caras lá. Sim, agora eu vou matar... Ih, ó. Lá de cima nem... Não, sobe no elevador e pega ela pelas costas, não? Não, é muito mais gostoso assim. Ah, não. Lembrei. Agora lembrei dessa parte. Aqui fica a foto. É melhor fazer isso. Porque vão te ver se você for pelo outro. Ó, eu vou te mostrar o outro. Você tem que estar aqui em cima. Aí... Ah, boa legal. Ah, e aí ninguém vê o corpo. Exato. Mas ele tá vivo ainda? Não, tá morto. Ele só tá se mexendo. Ó, aqui é um samuraizão diferente. Hum... Então, aqui o que acontece, eu já joguei essa fase algumas vezes, então eu já meio que tô ligado do que vai acontecer. Eu provavelmente vou falhar. Tá. Eu ainda não entendi como é que eu faço ela. Bom, dá pra pegar aquele mano lá em cima, ó, sem ninguém perceber. Bom, ah, eu vou deixar você me guiar. Tá. Esse aqui, você acha? É, eu acho. Fatiou. Tá. O officer é o samuraizão. É. Quem que tá com o radinho ali? Lá na frente. Por quê? Quem te viu? Não, eles não me viram. Eles devem ter soltado o vidro quebrar. Ah, o samuraizão atira pela cabeça. Não, isso não é atirar. É o campo de visão dele. Pô, mas aí tá complicado. O que que você pode fazer? Pois é. Pois é. Mas você não pode ignorar e só matar o officer? Tudo bem, mas como é que eu chego lá? Esse aqui é o pulo. Onde é o officer? Onde é? É isso aqui, ó. Tá. Pula nele. Mas eu não alcanço. Olha lá. Tudo bem, faz isso. Se eu cair na luz, o cara vai me ver. Tá, vai pro lustre em cima de você, então. Eu não alcanço também. Pô, Teixeira. Mas você não pode pular e usar o ganchinho no meio do ar? É, o gancho não pega no luz. Pô, mas que roninho de merda a gente tá usando também. É... Peraí, então peraí. Sai do tempo turno e anda um pouquinho pra frente. Ó, agora você pula no lustre. Tem três e cinco. Ah, não é. Pula no cara. Pula no cara, fatia ele no ar. Vai pra parede. Ah, deu lockdown. Tudo bem, tudo bem. Mas a gente não tá em busca da perfeição. Tudo bem. Pra cima, vai pra cima. Pra cima? É. Esse não era o Officer. Não, não. Já foi. Desencana. Não, mas eu achei que esse era o Officer. Eu achei que a gente tinha cumprido o objetivo fazendo isso agora. Não, não. Entendi tudo errado. Entendi tudo errado. Onde tá o Officer? Não faço ideia. Tá lá pro direito. Ah, então vamos pra direita. Sobe aí. Vai pro lustre. Peraí que eu preciso escapar desse... Essa visão louca do cara. Vai pra cima desse daí. Anda um pouquinho pra direita. Espera o samuraizão virar de costas. Tá. Dá pra matar ele daí de cima agora? Não, não. Samurai é... Não, não. Você vai matar esse mano no chão, mas você não vai pular. Só que... Pular não faz barulho, né? Não. Oh, fuck. Ah, entendi o problema desse samurai. Ele encosta em mim e eu morro. Entendi. Você tem que pegar ele despercebido pelas costas. Exato. Com certeza. Exato. Entendi, entendi, entendi. Ah, bom. Mas o checkpoint aí... Tipo, e dá pra você... Se você falhar no objetivo, dá pra voltar no checkpoint? Sim. Ah, então o jogo não é tão absurdo assim na... Ah, mas o problema é que eu não tô conseguindo. Ele não é punitivo. Ignora o lockdown, vai pra direita. De amigo. Tudo bem. Pula, vai embora. Mata ele, mata ele. Eu não vou matar, tá? Por quê? Ah, maldito. Agora joga a espada nele. Espada ou faça chuva? Chuva, chuva. Chuva de shuriken. Ei, mas não matou o samuraizão. Não, não mata. A chuva nunca mata. Ela só deixa stun. Ah, só deixa. Então agora você vai cair no chão pra escapar desse tiro. Mata o samuraizão enquanto ele tá louco. Não, já voltou. Pau do céu. Eu iria pra cá. Tá bom, então vamos aí. Isso aqui vai dar bosta. Não, não, relaxa. Tá tudo bem. Tudo dentro do esperado. Eu vou tentar fazer isso. Olha o samurai. Tá ficando complicado. Aí vai o samurai. Lembra? Como esse não te pegou? Pula nele. Ah, era um... Era um... Era um... Um dos heróis do Super Amigos. Ah! Complicado. Era um dos heróis do Super Amigos que ele falava... Aí vai o samurai. Aí ele fazia um tornado em volta dos pés e saia voando. Difícil, difícil. Não há? É. Porque agora você tem um monte de inimigo... Não dá pra brudar lá em cima no teto ou ela não pula alto o suficiente? Olha lá, faz um Homem-Aranha aí. Ah, não! Ah, não! Puta! Às vezes acontece isso. Pô, aí o professor aqui falou o negócio, mas não executaram a jogada. Ninguém te viu ainda. Isso aqui não vai... Dá pra jogar uma Shuriken na luz? Não tem. Não tem Shuriken. Oh, meu Deus. O cara vai me pegar. Peraí. Não, pera. Ué, por quê? Ah, esse aqui é roninho. Tipo, ele não... As mecânicas não mudam muito disso. Mas deu pra sacar. É, parece legal. Parece bem interessante. E pelo que eu vi do tempo que você jogou e as conquistas que faltam pra você pegar, ele parece não durar tanto que parece ser a coisa correta pra esse jogo. Ó, minha tática tá dando certo, só dizendo. Não, olha. Ó. Teixeira. Só que alguém vai... Vão ligar o negócio. Tudo bem, tudo bem. Você é uma sombra, senão não tá mais lá. Teixeira, eu tenho que te revelar algo. O quê? Eu sou o mestre roninho. Eu que ensinei tudo que ela... Ó, ó, ó. Caralho, eu vou muito longe agora. Matou ele, ninguém viu. Cadê o Officer? Hum... Tudo bem, os holograma... Tem uma sombra. Ninguém sabe onde você tá. Ah, não, peraí. Não deu certo, pelo visto. Não, não. Eles tão mirando aqui. Ah, tá aqui. É um efeito colateral. Tarem mirando certo. Ninguém... Ih, cuidado, mina terrestre no chão. Eu acho que eu vou... Não, pra... Não, é pra... É que eu acho que o Officer tá pra direita. Ah, tá. Saquei. Ah, trouxas. Vai. Cacete. Porra, a gente vai chegar no Officer. Não, isso é o fim da fase. Ok. Eu só passei. Só passei pra falar oi aqui. Falou, galera. Enfim, isso é Ronin. Eu tô achando muito, muito legal. Aquele cara dormindo no chão é o Officer? Será? Talvez. Ou é só um refém morto? Opa. O cara não me viu. Um, dois, nem me viu. Já sumi na neblina. Mas quando ele viu, era tarde demais. Ahn... Mas é isso, então. Legal. Já tá disponível no Steam. Já. Tá. Beleza. Valeu, Tixeira. Falou, Heitor. Tchau. Tchau, tchau.